Três convites pra vocês, se vocês quiserem. Tá, fala. Vocês têm medo de altura? Não, eu não. Ah, não tem medo de altura. É um parque radical aqui em Canela, tá? Eu te digo o teu ouvido pra elas não saberem o que é, que daí é surpresa pra elas, que são minha seguidora. Vocês são gêmeas? São. Topam, viu? Topam? Eles não estão sabendo de nada. Eu reuni essa galera pra uma aventura radical e eles não sabem. Vocês imaginam o que é? Não. Olhou a cara delas, olhou do que elas vão fazer. Vocês estão preparadas? Estou. Vamos lá então, pessoal. Vamos lá. Olha isso! Tinha queira queira de uma passada. Para! Não, 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 não